O que, 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 o O baile mostra do que tu é capaz Senta na pica mulher, vai que tá gostosinho Empina a bunda pra ele, olha pra trás bem definido Senta na pica mulher, vai que tá gostosinho Empina a bunda pra ele, olha pra trás bem definido Ô novinha, eu sei bem do que tu gosta É putaria, então vem senta com a chota Ela bate quica, bate quica Ela bate quica, na ponta da pica menina Ela bate quica, bate quica Bate quica, na ponta da pica menina É mais simples do que você imagina Não se intimida, porque sua colega sabe mais É só você montar por cima de mim O mais difícil tu já fez, agora sempre contrai O mais difícil tu já fez, agora sempre contrai O mais difícil tu já fez, agora sempre contrai Esquece todos os problemas que tu tem Veste os olhos e se entrega, que força é culpa Para na posição, foca a coordenação Controla o coração Vem com a xereca, por cima de mim Vem com a xereca, por cima de mim Vem com a xeréaca, ensina de mim O mijê te acionou, porque você tá demais Hoje vem aqui no baile, mostra do que tu é capaz Senta na pica mulher, vai que tá gostosinho Empina a bunda pra ele, olha pra trás bem defininho Senta na pica mulher, vai que tá gostosinho Empina a bunda pra ele, olha pra trás bem defininho Ô novinha, eu sei bem do que tu gosta É putaria, então vem senta com a chota Ela bate quica, bate quica Ela bate quica, na ponta da pica menina Ela bate quica, bate quica Bate quica, na ponta da pica menina É mais simples do que você imagina Não sou timida, porque sua colega se abima É só você montar por cima de mim O mais difícil tu já fez, agora sempre contrai O mais difícil tu já fez, agora sempre contrai O mais difícil tu já fez, agora sempre contrai Esquece todos os problemas que tu tem Fecha os olhos e se entrega, que força por pai Para na posição, foca a coordenação Controla o coração Vem com a xérea foca por cima de mim Vem com a xérea foca por cima de mim Vem com a xérea foca por cima de mim